Não esperava que a gente fosse mudar tão rápido, tão cedo e voltando pra Fortaleza, mas que seja sempre feita a vontade de Deus na nossa vida, porque ela sim é boa, perfeita e agradável. Bora, bora embora, cuida! O que falar desse ano, hein? Que ano, amiga? Eu vou tentar conversar com você e não chorar. Confesso que não é fácil lembrar de tudo que a gente passou. Esse vídeo foi o último vídeo que eu fiz na Casa do Horizonte. A casa que nós alugamos com tantos sonhos, tantos planos, foi uma casa onde nós fomos felizes por poucos meses, mas que também passamos muitas dores. E o Senhor nos trazia de volta pra Fortaleza pra recomeçar. Não foi fácil. Não foi fácil ver os nossos móveis aí nesse cantinho, cheio de poeira. Não foi fácil ver os nossos sonhos se acabando. Sim, eram os nossos sonhos. Sim, eram os nossos sonhos. Era tudo que a gente tinha lutado pra conquistar. Mas a gente sempre teve fé que Deus tava no controle e que por mais que tudo parecesse perdido, Deus tinha uma saída pra gente. A gente só não conseguia ver. A gente só não conseguia entender o que tava acontecendo. Mas nós tínhamos certeza que Deus tava no controle de tudo. Aquele deserto, aquele deserto, ele nos ensinou. E ele foi passageiro na nossa vida. Porque Deus, ele sempre tem uma solução. E ele nos deu. Nós recomeçamos nessa casinha que era alugada e que nos trouxe esperança. Nossa, nós arrumamos nossas coisinhas. Nós arrumamos as coisas dos nossos filhos. E nós sorrimos. Voltamos a sorrir ali. Voltamos a sonhar. O Senhor foi nos fortalecendo. Foi nos enchendo da sua graça. Eu lembro que eu pedi a ele que me desse força. Porque não tava fácil. Não era fácil lembrar de tudo que a gente tinha perdido. E saber que não voltava mais atrás. O tempo tinha passado. A nossa TV, que nos acompanhou por muito tempo, queimou nessa viagem. Ela ficou muitos dias parada. E quando a gente mudou, a nossa televisão tinha queimado. Mas tudo bem. A gente já tinha perdido tanta coisa maior. Que a TV era um detalhe nas mãos de Deus. Ele tava no controle de tudo. Nessa casinha, nós não tínhamos dois quartos. Era só um quarto. Os meninos dormiam na sala. E a gente dormia no quarto que tinha. E eles foram muito felizes ali. A casa era muito fresca, ventilada. Tinha espaço pra eles brincarem. Por alguns momentos, a gente pensou em comprar essa casa. A gente é meio doido, né? Você já sabe. E nós fizemos a proposta pro dono da casa. Perguntamos se ele não queria vender pra gente. Mas ele respondeu que não. E ali nós continuamos. Morando naquela casinha. Não sabíamos o que ia acontecer. Não sabemos como ia ser. Mas nós tínhamos a certeza de que Deus estava cuidando de nós. Começou a pandemia. O meu esposo já estava desempregado. Nós não tínhamos o seguro desemprego. Nós não tínhamos um salário. Mas Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia. Deus sempre usou pessoas pra cuidarem de nós. Sempre usou anjos que nos manteram, que nos alimentaram, que nos abençoaram. E a gente nunca ficou sem o pão de cada dia. Naquela casinha a gente celebrou o aniversário do nosso bebê. Luiz de Rubem fez dois aninhos na nossa casinha da esperança. A casinha em que nós recomeçamos no ano 2020. Fizemos um bolinho. Teve decoração. Não teve balão. Mas foi muito especial. E naquela casinha nós aprendemos demais sobre superação. A gente que já tinha perdido tanta coisa, passamos ali até por momentos de muita água. A casa era num lugar muito baixo. E quando a chuva vinha, ela entrava. Um dia a gente estava dentro do quarto, conversando. Quando saímos fora, a casa estava cheia de água. O chão estava cheio de água. Nós ficamos desesperados naquele dia, naquela noite. Molhou muita coisa. Molhou esse livro que eu gostava bastante, que eu ganhei de uma amiga. Molhou as paredes. E a gente correu naquela noite para resolver. Para tentar, né? Abrir um buraco na parede. Foi uma loucura, amiga. Mas o Senhor estava conosco, nos dando paz. Em meio ao furacão. Tiramos a água. Secamos o chão. Secamos as lágrimas do rosto que rolavam. A gente não sabia o que ia acontecer. A nossa vida era totalmente incerta. Mas nós tínhamos a certeza de que Deus estava no controle. E a qualquer momento, Ele ia aparecer e ia dizer para a gente. Está aqui a solução. Vocês conseguiram esperar. Vocês conseguiram passar por isso. E eu trouxe a resposta. A gente tinha essa certeza. Nós não sabíamos de onde vinha a resposta. Mas é incrível que eu posso lembrar. Dessa certeza que invadiu o meu coração. Deus, Tu está no controle. Eu sei que o Senhor está no controle. Por mais que eu não veja. Por mais que eu não entenda. Por mais que esteja tudo por água abaixo. Mas eu sei que o Senhor vai enviar o socorro. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é meu Pai. E eu dizia, Pai, me ajuda a ter força. Não deixa eu perder a minha fé. E era essa a minha oração. Todas as madrugadas. Todas as madrugadas eu olhava para o céu. Nesse céu aí que estava escuro nesse dia de chuva. E eu dizia, Pai, me dá força para esperar. Não deixa eu perder a minha fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim que a Bíblia nos fala. E naquela casa, o Senhor nos trouxe muitas alegrias. A gente conseguiu comprar a cama dos nossos filhos. Foi o primeiro mês do auxílio emergencial. A gente recebeu auxílio. E nós compramos as camas dos meninos. Porque eles dormiam na sala. E era na rede. Era muito frio à noite. Então, nós não pensamos duas vezes. Compramos as duas camas. Colocamos no quarto. E passamos a dormir na sala. Eu e o Isaías. E o Luíde, né? Que o Luíde dormia com a gente na época. Ele ainda mamava. Então, ele dormia na sala com a gente. Em cima da cama, na reidinha. E os nossos dois meninos maiores. O Berg e a Bela. Passaram a ter o quarto deles. E eles ficaram todos alegrados. E a gente foi muito feliz naquele dia. Naquela casa, também, eu fui homenageada pelo meu esposo. Ele fez uma surpresa para mim. Um dia, um dia normal, ele chegou. Fez uma carta. E me deu um presente muito especial. Eu amo receber cartas. E aquela carta me fez chorar. Eu lembro, assim, de cada palavra que eu li. E como foi forte para mim. É aquele apoio naquele momento difícil. Nós ficamos muito mais unidos. Lá, nós também vivemos momentos de gostosura. Nós provamos pela primeira vez. A carajé. Eu e o Berg. A Bela estava dormindo nesse dia. Então, nós aproveitamos. Foi uma das últimas noites que a gente passou naquela casinha. E a gente comprou a carajé para comemorar. Eu e o Berg comemos. O Berg gostou demais. Deixou só um pedacinho para mim, né, gaiatinho? Foi muito divertido nesse dia. Que a gente provou o acarajé pela primeira vez. Lá, o meu esposo, ele compartilhou um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Foi quando nós vendemos nosso carro. Porque a gente não vai estar passando tristeza para os outros. A gente não vai estar passando dor para os outros. A gente não vai estar passando momentos difíceis para você. Se a gente crer que Deus é o que muda a situação, por que eu vou estar passando notícia ruim? É ruim para mim? Está sendo difícil eu ter que me desfazer do carro? Vai, isso é ruim. Vai ser ruim não. É ruim para mim. Eu não estava querendo gravar, não estava querendo aparecer. Eu não gosto de aparecer já. Eu estou vivendo um momento da minha vida que, se eu pudesse estar dentro de um local fechado, eu estava lá, eu não estava querendo aparecer. Eu não estava querendo nada, me expressar de nenhuma maneira. Porque eu não estou num momento bom, num momento de dizer assim, estou vivendo isso. Então, a gente não é falsa. A gente é muito verdadeiro naquilo que a gente fala, de jeito que a gente expressa. Então, quando eu estou com raiva, todo mundo sabe que eu estou com raiva, eu estou alegre. Todo mundo sabe que eu estou alegre. Então, a gente não finge. A gente não bota uma capa, a gente não bota uma máscara para fantasiar aquilo que a gente... A gente não se maquia, não. Aqui, vocês que assistem, que nos acompanham, vocês veem a gente do jeito que a gente é. Em junho, a resposta chegou. O nosso milagre. Voltamos para onde nunca devíamos ter saído. O nosso apartamento, o nosso cantinho, o nosso oásis nessa terra. Deus nos deu de volta como milagre. Pela sua graça, não foi porque nós merecemos. Foi porque Ele é Deus. E Ele é graça e misericórdia. E quando Ele se coloca de pé para nos abençoar, nada pode impedir o seu agir. Por mais que a gente olhe e não veja a solução, Deus sempre está no controle da situação. Nós somos prova viva, amiga, de que Deus faz milagres. Que Deus restitui aquilo que foi perdido. Ele traz de volta o sorriso. Ele traz de volta a esperança e a alegria. O canal, mas a gente já tem o canal, né? Eu vou criar um canal das minhas criações. Quem tem paga, quem não tem faz. Mas a gente vai curtar só com esse canal mesmo. Então é isso. O pão de cada dia o Senhor não deixou faltar. E Ele nos deu o emprego de volta. Ele nos deu um transporte. Ele nos deu motivos para sorrir. Realizamos sonhos dos nossos filhos durante esse ano. Deus usou você, amiga, para ser bênção na nossa vida. E assim nós conseguimos realizar muitos sonhos. Conseguimos comprar a nossa TV nova. Juntamos um dinheirinho e compramos à vista. Como foi um dia de alegria poder comprar a nossa TV. Eu não falei para você que era detalhe nas mãos de Deus. Ele cumpre, amiga, as suas promessas. Conseguimos comprar a nossa mesa gigante. A mesa dos meus sonhos. Um sonho antigo que Deus realizou. Arrumamos a nossa sala. Ganhamos um rack novo. Deus tem cuidado de nós. Ganhamos um cachorrinho. Eu mudei. Mudei bastante. Mudei de dentro para fora. Mudei o cabelo. Deus usou uma amiga muito especial para cuidar de mim. Me senti uma princesa durante esse dia. Nós também vivemos muitas alegrias. Muitas alegrias. Recebemos uma visita muito especial. Essa família abençoada que Deus nos deu de presente durante esse ano. Sou grata ao Senhor pela tua vida, minha amiga. Que Deus te abençoe. O Senhor renovou. Renovou a alegria do meu esposo. O Senhor trouxe de volta o cântico na boca dele. Muitas vezes eu vi ele cabisbaixo. Eu vi ele triste. Porque ele não sabia como resolver a nossa situação. Mas Deus estava no controle. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus tão forte enquanto eu converso com você, minha amiga. Eu não sei o que que tu tem passado. Mas eu quero profetizar que o ano de 2021 será um ano de milagres. Será o ano que Deus vai restaurar o teu casamento. Que Deus vai restaurar os teus sonhos. Será o ano que você vai gerar. Será o ano que Deus vai realizar os teus sonhos. Deus acredite, acredite. Por mais que você não veja as coisas acontecendo. Acredite. Deus tem restaurado a nossa vida. Deus tem restaurado os nossos sonhos. Deus tem trazido de volta a alegria. E ele vai fazer do mesmo jeito. Da mesma forma. Na tua casa. Na tua família. Pros teus filhos. Pro teu esposo. Eu quero profetizar que Deus vai trazer de volta a alegria. No teu lar. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a glorificar o nome do Senhor. Não esqueça. O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria. Ela vem pela manhã. E ela raiou aqui na nossa vida. O Senhor tem cuidado a cada momento. A cada segundo. E eu não poderia deixar que esse ano terminasse. Sem compartilhar com você. Por isso que eu estou aqui hoje em prantos. Chorando de alegria. Chorando de gratidão. E compartilhando com você. Tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Durante esse ano. O Senhor fortaleceu a nossa vida. E nos deu novos motivos para sorrir. Eu também reencontrei amigas especiais. A Bia é uma amiga muito especial. Uma amiga que o Senhor me deu há muitos anos. Que a gente se encontra de vez em quando. Esse ano eu chorei demais. Eu sou muito chorona. Reconheço isso. E eu chorei bastante. Continuo chorando. Mas de alegria. Esse ano está terminando. E o Senhor. Ele é Deus de detalhes. Nos proporcionou mais uma bênção. Conseguimos comprar a nossa cama. Deus abençoa de tal forma. Que usou até uma amiga. Para me dar de presente. Uma coxa linda. Uma coxa tão chique amiga. Que é só coisa de papai. A nossa cachorrinha cresceu bastante. Durante esses meses. Teve festa no dia da Belinha. Fizemos um café da manhã especial. Papai fez uma surpresa. Foi um dia muito emocionante. E que nós compartilhamos com você os detalhes. Estou só fazendo um resumo. Desse ano que foi tão especial. Teve bolo. Teve parabéns. Fechamos o ano com muita alegria. O Senhor tem nos fortalecido. Tem nos enchido de gozo. Estamos aqui para glorificar o nome dele. Porque ele nunca nos desamparou. Ele nunca nos deixou sozinhos. Sempre usou anjos para cuidarem de nós. No dia 14 de dezembro. Nós festejamos a idade da nossa filha. A Isabela Ruth. Que é bênção na nossa vida. E no Natal teve muito sorriso. Teve muita comida gostosa. Foi um dia muito especial. Que Deus usou também uma amiga. Para nos abençoar com a nossa ceia. Os nossos filhos ficaram ali muito alegrados. Com as comidas gostosas. O ano começou tão difícil, né amiga? Mas o Senhor. Ele cuida dos detalhes. Quando a gente perde o controle. Ele mostra que nunca nos deixou sozinhos. E finalizamos com um café da manhã. Muito gostoso. E cheio de sorrisos. Muitos sorrisos. Porque o Senhor restaurou a nossa alegria. E eu creio que Ele também vai restaurar na tua casa. Aquilo que foi perdido. Nem se compara com o que o Senhor tem preparado. E que ele também vai restaurar na tua casa. E que ele também vai restaurar na tua casa. E que ele também vai restaurar na tua casa. E que ele também vai restaurar na tua casa. E que ele também vai restaurar na tua casa. E que ele também vai restaurar na tua casa.